Esse carro é uma lição inversa, né? Isso. Carrinho maneiro. Maneiro. Eu pedi o Uber. Tinha lá, tem o Uber. O terceiro Uber. Pedi o Select. Aham. Os carros são melhores. Sim, sim, bem melhores. Aham. Pelo menos a maioria. Os, sabe, agora, o Uber, Uber, o Uber, o Uber, o UberX, o Select são os três, né? Sim. Aham. Agora, todos os carros do Uber é assim, novinho, né? Com esse cara, né? A maioria. Não posso falar todos, porque o Select é a partir de 2012 os carros. E o... O UberX é a partir de 2008. Então, a partir de 2008 já tem carro meio já... Esse meu aqui é 2015, 16. Aham. Ou seja, tem nem dois anos esse carro aqui. Agora, um carro... Um carro baleado, assim, avaliado, ele não... Não entra no Uber, né? É. Assim... Assim, como é? Ele até entra se for... Se for... 2008. Aham. Eles não fazem uma avaliação no carro. Mas quando você, passageiro, reclama do que o carro tá batido, aí eles tiram esse carro de circulação. Por exemplo, teve um dia que eu peguei um táxi, um táxi amarelo, uma Uno dessa, mas toda detonada. Que ferite. Caramba. E vidro aqui rachado... Deve ser pirata esse táxi, né? Vidro aqui rachado, as carotinhas caiu, as carotinhas caiu e faziam uns barulhos, assim, cada arrancada. O barulho já... Aquele barulho de carro, assim, de carro ferrado, assim, mal conservado e... E aí o seguinte, então é piratão, né? É, deve ser pirata. Porque os táxi, hoje em dia, eles estão investindo mais em carro. Por quê? Quando a Uber entrou, era... Tá vendo? Os táxi, a maioria tá ficando assim, tá sendo desses carros aí. Por quê? Quando a Uber entrou, entrou um montão de carro novo. Pirata é um cara qualquer que sabe dirigir, que nem tem licença pra táxi, né? Isso, isso aí. Ele tem só uma carteira de habilitação, aí compra um carro qualquer aí numa concessionária e pinta, né? É. Aí tá vendo, os táxi agora tão... Tá vendo, já passou um lá igual esse aqui, tem esse daqui. Então assim, os táxiistas hoje em dia, eles estão investindo. Não são todos, mas a maioria agora tá investindo um dinheirinho pra comprar um carro decente. Porque os carros deles eram uma sucata. Aham. Era sucateado mesmo. Antigamente era cada um pau velho o táxi. Em 100 metros. Na praça... Agora que eles estão começando a... Antigamente era a fusca detonado. Era a Passat daquele primeiro, aquele... Aquele Passat que parece um Audi 100, aquele dos anos 80, e todo ferrado. É complicado mesmo. Uma coisa que eu acho que tinha que melhorar em muito é o ônibus comum. O ônibus é complicado de melhorar, porque agora vai... Porque agora... O que aconteceu agora? Vai ter essa... A Lava Jato tá pegando todos os setores, gente. Saúde, petróleo e gás. Todos os setores, ela tá pegando obras. Então, o que acontece? Vai chegar no transporte ainda. Vai chegar. Aham. E então, quando chegar aqui, a gente vai ver pra onde tem o nosso dinheiro. Aham. A gente vai ver pra onde tem o nosso dinheiro. Era pra ser obrigatório o motor traseiro igual o BRT, não é? Era? Aham. Não era. Ar-condicionado é obrigatório, mas as empresas não cumprem. Sim, sim. E quando a gente paga a passagem de ônibus, a gente tá pagando por um ônibus de ar-condicionado. Aham. Entendeu? Às vezes não tem. Às vezes o ônibus fica com uma sucata, embarata. Aham. Agora vem, acho que um ali que é brabão, ali, depois da ilha ali. O senhor... O senhor... O que é isso?